Cultivar plantas e aprender sobre paisagismo. Cerca de 300 crianças da Fundação Lucas Araújo participam de um projeto da UPF com oficinas de educação ambiental. Todo o trabalho é feito com materiais que iriam para o lixo. Sabe aquela latinha de tomate usada que normalmente vai para o lixo? Aqui ela ganha cor e um toque de imaginação nas mãos da Laila e da Fernanda. Agora elas já sabem que podem usar materiais como esse para criar objetos de decoração. Adorei fazer os vasinhos, as caixinhas, o resto, porque tem coisas que a gente não aprendeu ainda e agora sempre quando precisar fazer a gente vai fazer. Eu acho bem legal o projeto porque ele incentiva as crianças a cuidarem da natureza e eu adorei as caixinhas que a gente fez, que é de papel reciclado, né? Que dá aí para não jogar fora e os litrinhos também. No futuro eu acho que é bom usar isso para ensinar as outras crianças para a natureza não sair assim, né? Porque a desmatação e essas coisas vão atrapalhando o ciclo da natureza. Reaproveitar materiais simples encontrados em qualquer casa para fazer diversos objetos. E muito mais do que isso, esse é um trabalho que ensina sobre a importância da reutilização para o meio ambiente. O projeto de paisagismo na Fundação Lucas Araújo atende quase 300 crianças da Escola de Educação Infantil João Busato e Menino Deus e também do Lar da Menina. E quem realiza as oficinas são estudantes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design de Produto e Engenharia de Produção da UPF. Eles podem utilizar ações simples e que podem transformar em ações maiores porque eles aqui na escola estão aprendendo a trabalhar com a parte de paisagismo produtivo. Ou seja, eles estão trabalhando com algumas vegetações, eles estão trabalhando com materiais recicláveis e esses materiais recicláveis, o objetivo é que eles possam fazer jardins e isso eles podem levar para as suas residências. Olha, esse projeto aqui tem uma proposta muito interessante que é trazer para a instituição mais alegria, mais cores, mais interação das meninas e das crianças com o espaço onde elas ficam o dia todo aqui. Além de desenvolver a criatividade e consciência ambiental das crianças, o projeto ainda mostra que esses objetos também podem servir como fonte de renda para as famílias.